A equipe do Lagoas, gestão, não vem dizendo pra você, não tá descendo, tá descendo muito, vamos dizer assim, que bagunçado, não tá com objetivo, tá com objetivo, mas não está... Olha o ataque da equipe do esporte, um artefeito ali pelo Joênio que dá um chutão na bola, insiste o time do Lagoas, lá do outro lado pela ponta direita, já fez o domínio, invadiu a grande área, bom ataque pro Benéu, olha o gol, olha o gol! É do Lagoas, é do Lagoas, é do Lagoas, com carta de fulminante mortal, com carta de fulminante mortal, com camisa enorme da equipe do Lagoas. O camisa enorme da equipe do Lagoas, com carta de fulminante mortal, chegou o invadiu! O Madson, Madson, autor do gol da equipe do Lagoas, abre o placar aqui no campo do Lagoas, a equipe do Lagoas Santa, um para a equipe do Lagoas, Madson! Um para a equipe do Lagoas, Madson! O lance combinante mortal da equipe do Lagoas, a bola foi morrer no fundo do marcante, Madson! E olha o Lagoas partido pela ponta direita, a bola sai somente lateral, vai ser cobrada a equipe, em favor da equipe do esporte, já cobrado, dominou o vintinho, tenta sair pro jogo, ali, jogou, já dentro do circo do miolo, vai chegar, acho que com esse gol a equipe do Lagoas, Deve acalmada um pouco, né, Gerson? É, agora o time deve jogar mais na bola, com mais objetivo! 1 a 0, Madson, primeiro tempo de partida, primeiro jogo da final, lateral, pro esporte já cobrado, dominou o vintinho dentro do circo do miolo, insistiu, já fez o domínio, agora, agora sim com o vintinho, vintinho vai na finta, partiu, bola pro meio, tentou pela ponta esquerda, já fez o domínio, vintou o primeiro, vintou o segundo, bola pro meio, vai chegar, Raul, pra fazer o domínio, o vintinho, Camisa 5, meteu lá dentro, chegou o joelho, tiro de meta em favor da equipe do Lagoa Santa, que vence por 1 a 0! Tá calor aí, Hernandes? Muito, muito!